E aí, jovens? Hoje é um dia feliz, hoje é um dia gostoso, e eu vou mostrar pra vocês aqui como é que esse negócio não tem coerência nenhuma. Eu tenho que tirar um bocado de coisa aqui, e tem coisa demais em cima dessa mesa, e eu vou fazer um unboxing. É aqui mesmo, tá? Então, antes de mais nada, já desce aí, se inscreve no canal. Chegou aqui pra mim, minha RX 580, chegou aqui, e foi declarada corretamente, tá? Foi declarada corretamente, tá aqui declarada, RX 580 Graphic Card, 69.9 dólares. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, depois da vinheta. Vai! Bom, jovens, chegou aqui, tá aqui, minha assinatura linda, gostosa, e aqui ó, graphic cards, RX 580 Graphic Card, 69.9 dólares. Ela foi taxada, tributada corretamente, quer dizer, foi declarada, né? Taxada não. Então, eu vou abrir o que esse pacote? Ela é uma RX 580 de 8 GB, da MLLC, é isso mesmo. Já vi vários vídeos dela aqui no canal do MW, eles compraram, a deles funcionou com uma beleza, vamos ver. Vamos ver se a minha vai funcionar também, tá? Então, joga isso pra lá, tá aqui bonitona, vamos ver. Eu não lembro mais o modelo que eu peguei, porque parece que ela tinha vários modelos. É uma placa remanufaturada, tá, jovens? Ela não é uma placa zero, o chip não é zero, tá? A construção é zero, mas o chip não. Vamos ver aqui, ela não está lacrada. Vamos ver. Vou fazer um curso, como abrir uma caixa, o que vocês acham? Então, aqui veio, vou tirar pra cá, veio aqui, olha isso, cara, que placa pesada, caramba. Veio aqui muito bem condicionada, veio aqui o manualzinho dos chinês, vou jogar isso pra lá. Cara, que placona, que placona, vamos ver que pesada, mano. Vou abrir aqui. Pronto. Tirou a estática dos dedos? Existe isso mais não, viu, gente? Então, vamos pegar aqui. E tá aqui a bichona. Ó, ela é uma placa zerada. Eu tô vendo os termopeds aqui, ó. Termoped aqui, ó. O chicletinho, né? Tudo novinho, a construção da placa é bem zerada aqui. Seis pinos pra energia. E agora é o seguinte, jovens. Ela tem aqui... 4 DVI e 1 HDMI, tá? É uma RX 580 de 8 gigas. Eu tenho aqui no meu PC uma 1050. Então, é um puta upgrade, né? Eu tenho uma 1050 de 2 gigas, cara. E olha o que eu faço com ela. E aí, nós vamos agora ver essa bichinha. Vou botar ela no PC e nós vamos ver ela trabalhando. Fechou? Então, vamos lá. Oi, jovens. Essa bicha tá rodando aqui, ó. Funcionando já. Instaladinha aqui no meu PC. Meu PC tá todo aberto, como vocês podem ver. Eu ainda tenho que fazer... Eu tive que mexer nos cabos lá atrás, cara. Porque a minha outra... Opa. A minha outra GPU... Ela não tinha cabos, né? Ela não tinha esse cabo aqui, ó. E essa aqui tem. Tá funcionando tudo, tá? Tá top. Até agora eu tô curtindo. Eu já fiz umas mexidas nela ali. E aqui, ó. Como vocês podem ver. Vai com o celular na mão mesmo. Tá marcando aqui certinho, ó. RX 580. Tá? É... Da El Cimi... Não sei falar isso. 14 nanômetros. 8 gigas de verranja DDR5 da Samsung. 2048 Shaders. Tá? Tá trabalhando em X16 3.0. Vou fazer um testezinho aqui de... Pra gente testar os sensores. Beleza. Vamos lá nos sensores. Tá aí, ó. Todo mundo trabalhando bonitinho. Do jeito que tem que ser. E a GPU em 40, 50 graus, cara. Isso aqui é sensacional. Eu não sei como é que eles conseguem uma GPU tão fria, cara. Tão fria. Sério. Sério. E olha que todos os sensores estão trabalhando no talo, ó. Certo? Agora eu vou no Fullmark. Vou abrir o Fullmark. Pra gente ver o Fullmark. É um teste de estresse. Um pouco mais pesado, tá? Então eu já vou deixar ela estressando aqui em FullHD. Certo? Do jeito que tá certinho aqui. E vamos lá. Estressar a GPU. Tá? Aqui, ó. Ela vai levar a GPU no talo. Quem conhece esse teste aí. Coloca nos comentários aí o teste do Fullmark. Nós podemos ver aí, ó. A GPU marcando 54 graus, cara. 54 graus. Aqui estão todos os sensores. Ela tá trabalhando em FullHD. Tá? Olha só. Tá top. A GPUzinha do Aliexpress aí, tá? Show de bola, viu? Show de bola. Vou deixar um pouco o teste aqui. Tá? E já já eu volto pra olhar com vocês. Beleza? Jovens, olha aqui. É... A GPU tem 59 graus. 59, 60 graus. Trabalhando em 100%, cara. Olha isso. 120 watts, cara. A minha... A minha fonte aqui é de 550. Com C80 Plus Bronze. Então eu acho que ela vai dar conta certinha aí. Da... Da GPU. Vai dar conta de alimentar ela. Beleza. E é isso aí, jovens. Negócio tá funcionando sensacional. É triste, né, cara? Tipo assim... Eu declarei tudo certinho. Eu vou pegar a embalagem ali e vou mostrar pra vocês. Aí, jovens. Tá aqui o código. Rastrei. Tá aqui, ó. RX580 Graphic Cards. 69 dólares. 69,9 dólares. Certinho. Declarado certinho. E passou sem taxa. Né? Agora eu só curti a minha GPU aqui. Ela tá aqui trabalhando no Fulmark ainda. Olha aí. Tá trabalhando aí no Fulmark ainda. Ela tá em 66 graus. Tá boa pra caramba, sim. Tá top. Curti, cara. Curti. Eu vou deixar o link dela na descrição pra quem quiser se aventurar, tá? Quem quiser se aventurar, eu vou colocar o link dela aí na descrição. Tá? Pra quem quiser se aventurar. Lembrando que eu não tô falando com vocês. Comprem. Eu tô colocando o link na descrição. Quem quiser comprar, tá lá o link. Beleza? Então é isso aí. RX 580 do AliExpress. Funcionando top. Até mais, gente.